Música Olha aí, Cid, o Matagal que tá aqui, Cid, ó Dá essa força pra nós aí, meu amigo, ó E a noite, Cid, aqui nessa esquina aqui fica um ônibus aqui ainda aqui, ó Fica muito perigoso, viu, escuro É, fica, os pedestres que passam pela região aqui a noite aqui, ó Cid, ele dá medo O escuridão, ainda fica um ônibus na esquina ainda, ó Se algum ladrão quiser assaltar a pessoa aí, Cid, ó É, solta o calhar no mato desse aqui, ó Olha aí a situação aí, meu amigo, olha como é que tá aí, ó Olha a situação aí desse Matagal, como é que tá grana com essa retarda aí, ó Ele pega da rua Guanambi, esquina com a Itabuna E da rua Anápolis, esquina com a Itabuna novamente, ó Olha o tamanho do mato aí, ó Olha pra aí, Cid Perigoso demais, muitos bichos aí, ó Tá muito perigoso, viu, meu amigo Posta esse negocinho do seu blog aí E dê uma força pra nós aí, por favor, aí Tchau, 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 tchau E aí